Bom dia a todos. Nós vamos dar prosseguimento a esse 74º curso de cardiologia intensiva, de cardiologia do Instituto Dante Pazanese. Eu sou Abelio Fragata, diretor de serviço de cardiologia clínica da instituição e nós vamos ter agora uma conferência extremamente importante e de um tema igualmente importante, prevalente e de difícil manuseio que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Entidade cada vez mais discutida, porém com pouca eficiência no que diz respeito a primeiro diagnóstico, segundo conduta terapêutica com base em estudos fortes de significância. Para tanto, nós vamos contar com a apresentação da doutora Idreide de Barros Correia, que é médica-chefe da sessão médica de miocardiopatias. A doutora Idreide tem 30 minutos para fazer a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite para minha participação e vos falar sobre um tema que eu sou particularmente aficionada, que é a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Não só eu, mas um grupo de colegas aqui do Dante nos reunimos para trocar artigos sobre o assunto, que é um tema bastante instigante a meu ver. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada vem se tornando a forma mais frequente de insuficiência cardíaca nos países desenvolvidos, devido ao aumento da longevidade, devido ao aumento da epidemia de fatores de risco que observamos nessa situação ao longo do tempo. E observem que a insuficiência cardíaca vem aumentando paralelamente de prevalência à medida que há o envelhecimento das pessoas. E se a gente considerar que 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca tem fração de ejeção preservada, observem que estamos aumentando progressivamente de prevalência desta doença. E observem que ela tem, quando comparada com a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ela tem praticamente a mesma morbidade, a mesma mortalidade e os mesmos custos de saúde. Ela não difere em absolutamente nenhum aspecto. O que difere basicamente é no que diz respeito ao remodelamento. Observem que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o coração clássico é aquele que tem muita hipertrofia ventricular esquerda e uma cavidade pequena. E o remodelamento excêntrico, o ventrículo é dilatado com a cavidade muito maior, mas em ambos os casos o que nós temos é uma insuficiência cardíaca manifesta que precisa ser tratada tanto uma quanto outra. E a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, diferente da confração de ejeção reduzida, ela é cercada por uma nuvem de incertezas. Tanto no que diz respeito ao diagnóstico, mecanismos fisiopatológicos e tratamento, ou seja, em todo o cenário ela é uma doença cercada de incertezas. E a doença dos insucessos terapêuticos, como vamos comentar, praticamente nenhum trial demonstrou benefício de nenhum medicamento para tratamento desta doença. Quem é o paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Talvez aqui seja a principal questão a ser resolvida e talvez interfira posteriormente nos resultados de traios a serem realizados. Bom, gosto de comentar com os senhores que várias doenças, várias miocardiopatias, pericardiopatia constrictiva, hipertrófica, ameloidose, endomiocardifibrose, sede de alto débito, todas essas condições levam à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Porém, a situação aqui é bem clara, o mecanismo é dificuldade de enchimento e não tem quase nada a ver com a insuficiência cardíaca que nós vamos comentar hoje, que é aquela insuficiência cardíaca que acontece principalmente nos idosos, um pouquinho mais nas mulheres, mas quase igual a prevalência entre os sexos, no paciente com hipertensão arterial sistêmica, diabético, com apneia do sono, fibração atrial daquele paciente sedentário, ou seja, o paciente idoso com muitas comorbidades, é o que a gente vê aumentando a cada dia, vai ser o paciente que vai desenvolver essa doença ao longo do tempo. Entre os fatores de risco, que são esses que acabamos de comentar, eu queria chamar bem a atenção dos idosos, que é a população realmente o fator de risco principal para o desenvolvimento de ciência cardíaca com fração de ejeção preservada, e dos obesos. Os obesos têm o seu destaque demonstrado no estudo ALIAT, que avaliou pacientes hipertensos com mais um fator de risco, um total, observe o número de pacientes, 30 mil pacientes, e foi observado na análise de subgrupo que os pacientes que entraram no estudo com IMC superior a 30 tiveram uma prevalência alta de ciência cardíaca com fração de ejeção preservada, fazendo-se um link importante entre a obesidade e a ICFEP. O que acontece? Recentemente tem se demonstrado que a síndrome metabólica, em que há um processo inflamatório discreto em todas as células, poderia provocar uma ativação endotelial e uma redução da sinalização dependente do óxido nítrico. O problema do óxido nítrico é o mais importante aqui nessa condição, e isso favoreceria a hipertrofia ventricular e rigidez miocártica e, portanto, insuficiência cardíaca e condições predisponentes a que o paciente tenha ICFEP. Recentemente, há vários estudos em andamento avaliando justamente o aumento da liberação de óxido nítrico, como talvez um benefício a ser demonstrado nesses pacientes. Então, ainda com relação a fatores de risco, observem que um estudo em Hong Kong, observou-se que das internações hospitalares por ICC, a ICFEP estava presente em 67% das internações sobrepujando a IC com fração de injeção reduzida e, nesse material, houve uma incidência igual entre homens e mulheres. Já na Alemanha, observou-se ainda uma prevalência das mulheres idosas e o conceito tradicional de que hipertensão e HVE é importante, conflita com os estudos clínicos, onde só a metade dos pacientes tem HVE e eles também têm pressão arterial normal. Ou seja, estamos passando a ver que a incidência cardíaca com fração de injeção preservada, ela não respeita sexo, nem idade, nem paciente obrigatoriamente tem HVE e não obrigatoriamente é hipertenso. Esse é um estudo interessante que comparou a incidência cardíaca, os dados demográficos de pacientes com incidência cardíaca com fração de injeção preservada e reduzida. Foi um estudo feito nos veteranos, 9.442 pacientes e que 30% tinha incidência cardíaca com fração de injeção preservada. Observe que os pacientes, nessa condição, são um pouquinho mais idosos, têm um pouco mais mulheres do que na ICFER, são mais brancos, mais diabéticos, mais hipertensos, mas o fato de ter esse fator de risco, eles também estão presentes na incidência cardíaca com fração de injeção reduzida, um pouquinho menos, mas também estão presentes. Isso não nos ajuda ao diagnóstico. Recentemente, no ano passado, em 2015, foi feito um encontro de expertes na Universidade de Ferrara e se chegou à conclusão no final do encontro, que realmente a falta de um critério diagnóstico clínico claro para o diagnóstico da ICFEP era o principal problema, principal barreira para o progresso dessa doença. E todos concordaram que os critérios que dispomos atualmente são esses, mas que não são perfeitos, é claro. Então, quais são os critérios diagnósticos? Sintomas e sinais de IC, intolerância aos esforços que acontecem nos pacientes com essa doença, ter o critério ecocardiográfico. Antes disso, vamos falar da elevação de peptídeos natriurétricos, uma fração de ejeção normal e ter uma alteração ecocardiográfica, disfunção diastólica, uma alteração no relaxamento, alteração de complacência. E aqui eu estou dando destaque ao aumento do ato esquerdo como biomarcador de ICFEP. Então, mais uma vez, eles aqui estão listados. Então, começamos com sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca. O próximo passo, então vamos imaginar a situação em que se um paciente procura o pronto-socorro com dispineia, o próximo passo seria a dosagem de um peptídeo natriurético. Se esse peptídeo natriurético for normal, praticamente a gente pode descartar esse diagnóstico. Observem que aqui a gente já defronta-se com um problema. Os idosos normalmente têm peptídeos natriuréticos elevados e a gente precisa ter um valor de corte adequado que se ajuste à idade. Então, sabemos que acima de 75 anos é normal um NT-proBNP acima de 1.800. Vejam que nos critérios de diretriz o NT-proBNP é bem abaixo desse valor. Se o NT-proBNP está elevado, é interessante, é importante que se faça um exame de imagem, não necessariamente o ECO, mas com frequência o ECO, em que se determine que esses pacientes têm uma fração de injeção com valor de corte de 50% e tem uma alteração da diástole ou HVE, ou aumento de ato esquerdo. E aqui eu valorizo bastante o aumento de ato esquerdo ou numa condição de cronicidade, esses pacientes que não recebem adequadamente volume, têm que ter um volume residual no ato esquerdo que o faz crescer ao longo do tempo. Então, são esses os critérios diagnósticos que, associado à presença de fatores de risco, que nós já comentamos, poderia fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de injeção preservada. Observem que a gente pode errar muito usando esses critérios. precisamos melhorá-los, precisamos ter uma dosagem, um corte para os peptídeos natriuréticos, precisamos ter critérios melhores ecocardiográficos, então a busca ainda está grande no que diz respeito a critério diagnóstico. Múltiplos mecanismos são envolvidos como causa da disfunção da ICFEP. No passado, acreditávamos que a disfunção diastólica era o fator único e fundamental e que ele bastava. Então, os pacientes idosos têm disfunção diastólica, então esse é o mecanismo da doença, e nessa época passou-se, então, até a adotar o nome de IC-diastólica. Posteriormente, observou-se que muitos pacientes com ICFEP tinham um ecocardiograma inormal, igual a de uns idosos sem doença, e que outros fatores deveriam estar envolvidos. Na última década, observamos vários outros fatores, inclusive não cardíacos, vejo até músculo esquelético, que podem interagir e resultar nesta doença. Então, vejam aqui a obesidade, eu não coloquei aqui, mas levando a inflamação e disfunção endotelial, a disfunção endotelial está presente nos obesos, um desajuste de pré e pós-carga, que é comum nos idosos, quando eles aumentam a rigidez arterial. Os idosos também têm uma reserva sistólica diminuída. Quando se faz um estrem, um paciente que tem uma fração de digestão normal, nesses pacientes com ICFEP, observa-se que ele já tem um estrem alterado, e no esforço físico eles têm uma reserva sistólica menor, que pode contribuir para que eles tenham essa doença. Deixa eu voltar, passei sem querer. A hipertensão pulmonar pode acontecer na evolução da doença, e vejo uma alteração completamente não cardíaca, que pode interagir com os outros fatores, e levar a insuficiência cardíaca com fração preservada. Insuficiência renal, ela pode estar presente associadamente como resultante da insuficiência cardíaca, ou também porque os pacientes compartilham, o rim e o coração compartilham os mesmos fatores de risco que podem fazer estes dois órgãos adoecerem simultaneamente. Gostaria de lembrá-los dessa situação, que essas alterações podem não estar presentes no repouso, na perna de disfunção sistólica, a reserva diminuída, e só ocorrer no estresse. E quando a gente avalia o paciente em repouso, a gente pode encontrar tudo normal, e o ideal seria investigarmos, fazermos um ecocardiograma com o paciente fazendo logo após o teste ergométrico. E a gente poderia dizer que o que acontece na ICFEP é uma versão exagerada do que acontece no envelhecimento cardiovascular. Ou seja, foi até inclusive colocado o nome presbicardia, o coração envelhecido, e no momento em que ele é estressado, por uma pressão arterial mais elevada, porque acontece uma insuficiência renal, então o paciente pode ter sintomas relacionados. Então vamos falar um pouquinho sobre tratamento, doença dos insucessos terapêuticos, vamos falar sobre o tratamento, várias tentativas foram feitas sem sucesso de desenvolver-se então uma terapia eficiente. Podemos dizer que hoje não temos uma terapia apropriada, baseada em evidências para ICFEP. Foram pesquisados no momento IECA, BRA, beta, bloqueadores, inibidores de fósforo de exagerados, e atualmente o X da questão, o escolhido foi a avaliação do óxido nítrico na tentativa de se encontrar algum medicamento que interfira nele e se beneficie os pacientes. Quatro traios principais foram feitos avaliando a importância de se tratar o paciente com inibidor de enzima, com bloqueador de receptor de angiotensina e com espironolactona. Observe que os principais estudos não mostraram benefício. O último deles, que é o TOP-CAT, que avaliou o espironolactona em 3.445 pacientes, teve um subgrupo que foi pré-especificado, que quando o paciente entrava no estudo por BNP elevado, tinha um benefício no que diz respeito à redução de internações hospitalares. Mas o estudo no final foi considerado um estudo negativo. Isso é bastante intrigante, já que a gente sabe que o uso de IECA-BRAR tem um papel importante nos pacientes hipertensos, no sentido de se tratar a hipertrofia ventricular, se prevenir a ocorrência de insuficiência cardíaca. Vejam no Cardiovascular Health Study, pacientes com mais idade, com síndrome metabólica, tiveram redução do risco com o IECA-BRAR. maior do que com outras drogas, meta-análise de 80 atrás em pacientes hipertensos, o BRAR teve mais efeito em reduzir massa comparado com outros. Por que então essas drogas atuaram na prevenção da ICFEP? Por que não funcionam no tratamento? Uma das possibilidades é que vejam, nesse estudo de Preserve, 25 pacientes do grupo placebo recebiam IECA durante o trial. Na espironolactona, também 29% do grupo placebo recebia. E a segunda questão é que os pacientes que são incluídos no estudo, primeiro, eles podem não ter ICFEP, vejam que nós podemos pecar no critério de inclusão, no diagnóstico, como eles são muito heterogêneos. Talvez aqueles pacientes que sejam obesos, aquele metabolismo relacionado ao óxido nítrico, ele não vai responder igual a um outro que não seja obeso. Ou seja, há uma heterogeneidade de pacientes que são incluídos todos ao mesmo tempo. O beta-bloqueador também teria tudo para funcionar muito bem, o paciente ser beneficiado com o uso, mas os três estudos mais importantes, avaliando o nebivolol e carverilol, não mostraram absolutamente nenhum benefício do beta-bloqueador nesses pacientes. E vasodilatação, usando-se um inibidor de fósil de esterase. O sidenafil foi estudado, avaliado no estudo Rilex Trial, vejam que foi uma população pequena, mas não houve nenhum benefício demonstrado. Não houve melhora do consumo de oxigênio, não houve redução de hospitalização, nem nenhuma alteração do eco ou ressonância. Então, como fazemos, já que não temos nenhum tratamento estabelecido, baseado em evidências, as diretrizes recomendam apenas como classe 1, o controle da congestão, seja ela pulmonar ou sistêmica, com diuréticos para controle dos sintomas. Uma segunda questão é o controle da frequência cardíaca e o ritmo. Então, aqui colocamos que na fibrilação atrial, o controle do ritmo deve ser priorizado, já que a gente observa que a afilação atrial, às vezes, é um fator que faz esses pacientes terem CFEP, principalmente na vigência de frequência ventricular elevada, e uma grande maioria de pacientes se beneficia muito com o controle do ritmo. Nos pacientes, uma outra questão interessante é que, quando o paciente tem uma fisiologia restritiva, a redução da frequência cardíaca não é interessante. Vejam que no paciente com alteração do relaxamento, à medida que eu prolongo a diástole, eu permito que esse ventrículo esquerdo receba mais volume e eu melhoro o enchimento ventricular. Mas quando o paciente tem uma fisiologia restritiva, o enchimento ventricular é muito curto e rápido, no começo da diástole. E se eu prolongo a diástole, estou deixando que o paciente tenha mais sístoles e com isso ele tenha melhor resposta ao longo prazo. Então, na fisiologia restritiva, talvez não seja muito interessante a redução da frequência cardíaca. E, é claro, estamos diante de uma doença que as comorbidades podem ser a vedete, a protagonista aqui. Então, vejam que precisamos fazer diagnóstico de doença coronária. Muitos pacientes que têm ICFEP são aqueles pacientes que podem estar isquêmicos, com isquemia crítica, e por isso estão fazendo ciência cardíaca com fração preservada. Os pacientes pós-infarto costumam fazer muito mais em ciência cardíaca com fração de gestão reduzida. E os isquêmicos na fração preservada. Devemos diagnosticar comorbidades, devemos prevenir, controlar, devemos tratar a obesidade, vejam que encaminhando o paciente para o nutricionista, nós podemos talvez reduzir aquela síndrome metabólica e interferir nos mecanismos fisiopatológicos da ICFEP. Tratar a apneia do sono pode também ser interessante. Voltando um pouquinho à questão dos diuréticos, a gente precisa lembrar que esses pacientes com ICFEP, eles têm uma janela terapêutica estreita entre a pressão de enchimento e hipotensão, e tolerância a volume. Então, vejam que há um risco aumentado de hipovolemia, eles têm uma suscetibilidade aumentada à redução da precarga, pelo enchimento reduzido VA, que pode se acentuar e pode fazer um quadro de hipotensão arterial significativa. Se o paciente tem uma HVE severa por hipertensão ou uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a gente ainda pode criar ou até aumentar a obstrução na via de saída e fazer com que o paciente tenha um quadro grave. Portanto, cuidado extremo no uso diurético é importante, o que às vezes é muito difícil na prática clínica, eu quando medico um paciente com ICFEP, eu não faço o diurético a longo prazo, eu uso por 3, 4 dias, não faço o diurético a longo prazo, a não ser quando seja absolutamente necessário que isso aconteça. Finalmente, um bom trial, que mostrou algum benefício nos pacientes com ICFEP, não de medicamentos, mas observem que os sintomas nesses pacientes acontecem quando há um aumento na pressão de ato esquerdo, ato esquerdo e congestão pulmonar. Então, eles vão ter sintomas quando a pressão no ato esquerdo sobe. E já se observou que a pressão arterial pulmonar aumenta, aumentada, anuncia a descompensação, antes que os sintomas ocorram. Então, a gente poderia fazer uma detecção precoce de um volume a mais, uma pressão aumentada na artéria pulmonar, e, portanto, prevenir hospitalizações. Então, como a gente pode, então, fazer essa avaliação de volume? Primeiro, nos pacientes que têm um CDI ou um reciclonizador implantado, que tem um sistema Optival, como acontece nos aparelhos da Meditronic. Então, vocês observem que ele pode, a gente pode marcar, programar esses aparelhos, disparar um alarme quando o paciente começa a ter um volume a mais. Mas isso é bastante limitado àqueles pacientes que têm esses aparelhos. Então, foram desenvolvidos dois dispositivos, que são esses dois aqui, que eles têm a função exclusiva de avaliar aumentos da volemia, aumentos de pressão, na realidade, não de volemia. Então, o Cardiomand foi avaliado no Champion Trial, vejam que observou-se pouquíssimos efeitos adversos relacionados ao implante, nenhuma falha do monitor, e uma redução de 37% de hospitalizações por IC em 15 meses, desse Cardiomand, que por isso foi aprovado na Europa e Estados Unidos. Agora que ele vai passar a ser utilizado, aplicado na prática clínica, esse aparelhinho que eu coloquei aqui em cima, ele é implantado na artéria pulmonar distal por um cateterismo direito. Então, via hemodinâmica, ele é colocado na artéria pulmonar e deixado lá. O laptop, a limitação maior do Cardiomand é o fato de que ele vai avaliar a pressão de artéria pulmonar. E ela nem sempre reflete a pressão diastólica, nem sempre reflete a pressão de ato esquerdo. Quando o paciente tem uma hipertensão arterial pulmonar por outros motivos, pode exatamente não ser igual a relação, não ser tão boa. O ideal é que seria se a gente tivesse um dispositivo no ato esquerdo, monitorando a pressão do ato esquerdo. Então, por isso foi desenvolvido esse dispositivo, que ele é colocado no ato esquerdo. O que aconteceu em estudos de fase 2, ele é que seria colocado via uma punção do septo interatrial e colocado no ato esquerdo. E se viu, no estudo de segurança, um grande número de efeitos adversos e com isso, então, foi bloqueada a sua utilização, não foi aceito. Mas é possível que com um novo desenho ele passe a ser, volte a ser estudado e tenhamos um monitor de pressão. Então, talvez essa avaliação de pressão de artéria pulmonar seja bastante interessante naqueles pacientes que têm uma janela estreita, que já fizeram hipotensão com o diurético, talvez seja uma boa questão. E se a gente acredita no resultado do Champion, foi um único estudo, ele realmente teve um papel muito interessante. O próprio paciente pode monitorar a sua pressão e só tomar diurético de acordo com a pressão observada. Já se idealizou também a possibilidade de se fazer uma bomba de furosemida integrada ao dispositivo e que seria liberada a furosemida de acordo com o aumento de pressão, independente da participação do paciente. Ok, então, acho que estou encerrando, só lembrando que nossos traios que avaliaram medicações possivelmente úteis, que tiram tudo para ser úteis, não demonstraram eficácia. Temos uma grande dificuldade de diagnóstico, podemos errar muito usando os critérios disponíveis. Temos pacientes com DPOC, obesidade, dispineia psicogênica e hipertensão pulmonar, que podem ser confundidos com pacientes com ICFEP. Nosso marcador laboratorial eleva-se pouco, não temos um nível de corte muito seguro para ICFEP. E ainda mais, para complicar um pouquinho mais, a disfunção diastólica ICFEP pode ser paroxística, transitória. Por exemplo, numa situação de isquemia aguda, o paciente pode ter o ICFEP, no outro dia, isquemia resolvida, ele não ter mais. Uma crise hipertensiva, um desajuste de pós-carga, ele pode fazer e depois não ter na sequência, infecção, anemia. E pode, como também pode ter um curso indolente, né? E o paciente pode não ter nenhum sintoma quando o ventrículo esquerdo não está estressado. Então, vocês veem que há uma grande dificuldade, mas é uma doença instigante. Eu tento estimulá-los a estudar essa doença, que é bastante entusiasmante quando estudá-la e fazer o diagnóstico. E talvez no futuro tenhamos que nos enfrontar com muita frequência com pacientes com ICFEP. Obrigada. 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 Obrigada.